Bom dia, primeiro ano! Aqui é a professora Jéssica do Colégio Nova Geração. Eu estou passando aqui para a gente fazer a nossa aula de educação fiscal online, tá? Para a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês desenharem no chão algumas formas geométricas que eu sei que vocês aprenderam essa semana na escola e estavam relembrando. Então, olha só, vocês vão fazer um triângulo, tá? Esse daqui da cor verde, um quadrado, que é o azul, um losango, tá? Que está com a cor preta. Vamos fazer uma linha reta e vamos fazer um círculo, tá? Você pode desenhar no chão com giz, com alguma fita adesiva, tá? Seja criativo ou você pode também imprimir uma folha sulfite com cada uma dessas formas geométricas e você colocar no chão para você fazer a aula, tá? E também você vai precisar de alguns objetos pequenos. Esses objetos pequenos, o que eu peguei aqui? Eu peguei fitas e eu peguei aquelas bolinhas que a gente tinha feito na última aula. Então, as duas bolinhas de papel e peguei essas fitas, que são os objetos pequenos que eu tenho aqui em casa. Então, eu vou utilizar eles para fazer a nossa aula. Então, ó, peguei vários, várias fitas, tá? E como eu tenho de várias cores diferentes, a gente pode variar a nossa brincadeira, tá? Então, eu vou fazer primeiro da maneira mais simples e depois a gente vai dificultando. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer. Se o meu losango é preto, então eu vou colocar todas as fitas que são pretas dentro dele, tá? Tá vendo? Agora, verde eu vou colocar aqui. Todas as verdes. Azul, esse é preto. Vermelho é aqui. O amarelo a gente não tem nenhum, eu não fiz amarelo. Então, azul aqui, azul aqui. Azul aqui. Verde aqui. Verde aqui. Pronto, separei. Tem um verde aqui, não tenho mais. Vou colocar o amarelo aqui na onde está o meu círculo, tá? Pronto. Está montado. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Você vai precisar de um balão, porque nós vamos encher esse balão. E depois que a gente encher, eu vou embaralhar tudo isso daqui. E enquanto o nosso balão estiver no ar, a gente vai precisar colocar cada um no seu lugar, tá bom? Então, eu vou encher o balão. Olha só, vou encher os meus pulmões de ar, ó. E vou colocar aqui dentro do balão, sem soltar o ar ainda. Segura com o dedinho para o ar não sair e enche o pulmão de novo de ar. De novo, enche o pulmão. Quanto maior o seu balão, mais ele vai ficar no ar, tá? Porque ele está com bastante ar, então ele vai ficar maior tempo no ar sem tocar o solo. Então, se eu fazer um balão pequenininho, rapidinho ele vai cair, tá? Então, faz um balão médio ou grande, tá bom? Então, olha só. Eu tenho um círculo aqui, que ele está na cor azul, mas eu adaptei ele para o amarelo e para o branco, tá? Então, agora a gente vai misturar tudo isso daqui. E o desafio vai ser o seguinte. Eu vou ter que colocar cada um na sua cor certa. Vai ser difícil, vai, mas a gente não pode desistir, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu posso fazer agachado, posso fazer em pé, se eu achar melhor. Então, ó, vou bater esse balão para cima. Pode bater com o pé, com a cabeça, com o seu corpo, mas esse balão ele não pode cair, tá? Então, ó, bate ele para cima, pega a cor e foi. Coloquei um azul. Vamos continuar. E vamos até o fim, tá? Até a gente conseguir colocar tudo. Então, ó, vou jogar para cima e verde. Amarelo. Então, ó, vou bater. Três. 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 É difícil. É difícil.